Ah, meu público! Assim é melhor. Estão prontos? Um, dois, três! Um, dois, três! Eu tô agora com vocês! Eu vim pra divertir e a alegria transmitir Três bolas, jogo para o ato, aqui pra arrasar! Tudo vai ficar bem legal, sua atriz, na moral! No jogo da velha estou! E brincar agora eu vou! Vai ter que acertar os três! Pra quê? Pra poder ganhar! Vai me encontrar em qualquer lugar! Até no livro de histórias pra contar! Um, dois, três! Estou com vocês! Tô nos três ratinhos cegos! Três desejos eu não nego! É só tentar, tentar, tentar assim! E vai até o fim! Eu vou contar agora três ursinhos! Um, dois, três! Três potes, três cadeiras, três camas! Eu vou pular! Tô aqui! Tô ali! Tô em todo lugar! Um, dois, três! Eu tô agora com vocês! Eu vim pra divertir e a alegria transmitir! Vou tirar três coelhos da cartola e fazer desaparecer! Tudo vai ficar bem legal! Eu sou atriz na moral! Três refeições por dia! Três partes bem importantes! Início, meio e o fim! Eu conto sempre assim! E agora três companheiros, três porquinhos, três moqueteiros! Um, dois, três! Eu tô com vocês! Três bolinhas jogo para o ar! Um, dois, três! E às vezes ficam no mesmo lugar! Um, dois, três! Vou usar malabares e criar vocês! Um, dois, três! Pra fazer um desenho vou contar até três! Um, dois, três! Chegou a minha vez! Hum, adivinhem! É um triângulo! Um, dois, três! Eu tô agora com vocês! Eu vim pra divertir! E a alegria transmitir! Brincando divertido com as roupas do meu jeito, sigo em frente e vou seguindo! Ah não! O que aconteceu com a três? Tudo vai ficar bem legal! Eu sou a três, na moral! Uhul! Se você quer comigo dançar! Vai ter que aprender até três contar! Um, dois, três! 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 Tô com vocês na balsa também! Que eu danço muito bem! Um, dois, três! Eu tô agora com vocês! Eu vim pra divertir! E a alegria transmitir! Três bolas, jogo para o ar! Tô aqui pra arrasar! Uhul! Tudo vai ficar bem legal! É só três, na moral! Tudo vai ficar bem legal! É só três, na moral! Uhul! 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 Um, dois, três! Um, dois, três! Quatro, cinco! Cinco dedos na minha mão! Um, dois, três! Quatro, cinco! Toca aqui! 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 Vamos nessa! Lá em cima! Embaixo agora! Que da hora! Toca aqui! Uhul! Me sinto tão legal! Adoramos estrelar! Então a cinco arrasar! Cinco pontas na estrela cadente! Um, dois, três! Quatro, cinco! Cinco lugares pra seguir contente! Um, dois, três! Quatro, cinco! Toca aqui! 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 Vamos nessa! Lá em cima! Embaixo agora! Que da hora! Toca aqui! Uhul! Me sinto tão legal! Adoramos estrelar! E com a cinco arrasar! Cinco iscas de peixe na mão! Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco tábuas em um portão! Um, dois, três, quatro, cinco! Toca aqui! Uhul! Me sinto tão legal! Adoramos estrelar! E com a cinco arrasar! Sou o número cinco! Um conselho darei então! Se ajuda a precisar! Posso te dar uma mão! Todos juntos vão estrelar! Com os cinco arrasar! Somos cinco estrelas a brilhar! E ninguém vai nos parar! Cinco questões recorrentes? Quem? O quê? Quando? Onde? Por quê? Cinco acrobatas diferentes! Um, dois, três, quatro, cinco! Toca aqui! 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 Vamos nessa! Lá em cima! Embaixo agora! Que da hora! Toca aqui! Uhul! Me sinto tão legal! Adoramos estrelar! E com a cinco arrasar! Cinco pássaros! Cinco árvores! Cinco flores! Cinco abelhas! Um, dois, três, quatro, cinco! Todo mundo contando com a gente! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco cordas num contrabaixo! Um, dois, três, quatro, cinco! Cinco foguetes indo pro espaço! Um, dois, três, quatro, cinco! Toca aqui! 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 Uhul! Me sinto tão legal! Adoramos estrelar! E com a cinco arrasar! O mundo desse mundo! Sou o número da sorte! Estou muito feliz! O sol sempre brilhando! Eu vou sorrindo! No caminho eu vou seguindo! Tô vendo a moeda! É muita sorte! Correr feliz é o meu esporte! Eu sou o número sete! Que alegria o dia hoje promete! O número sete eu sou! Cantar pra vocês eu vou! Sou sempre um ganhador! Com sete do seu lado é um esplendor! Olha só que sorte a sua! Vou te ajudar a atravessar! E agora você vai passar! E tudo vai dar certo e se ajustar! Ah! Hora do arco-íris! Vermelho! Meu primeiro bloco é da cor do um! Laranja! Meu segundo bloco é da cor do dois! Amarelo! Meu terceiro bloco é da cor do três! Verde! Meu quarto bloco é da cor do quatro! O quinto é azul! O sexto é índigo! O sétimo é violeta! Ah! Esse sou eu! Sete cores do arco-íris me deixa bem bacana! Tenho sete figurinos, um pra cada dia da semana! Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Tenho sete bilhetes dourados! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Os patinhos enfileirados! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Os sinais sempre estão verdes no caminho! Então eu vou! O número sete eu sou! Com sorte eu sempre estou! Você pode confiar! Se tem problemas no caminho, desvio deles rapidinho! O número sete eu sou! Sorte eu sempre estou! O sete eu sou! O número sete eu sou! O número sete eu sou! O número sete eu sou! Estão ouvindo uma música? Sigam-me! Se não há bacos lá no mar, Estante, isso é um zero! E as aves voam num instante! Isso é um zero! Se toda a comida acabou E sua bebida toda terminou! Olha só o que sobrou! Um zero! Um zero! E quando todo o doce acabar, Isso é um zero! Quando o pneu do carro se soltar, Isso é um zero! Se a sua casa o vento levou, E o seu chá ele derrubou, Adivinha só o que sobrou! Um zero! Meu número é nada, Só menos que um, Quando tudo acaba, Eu represento o nenhum! Se não tem nada pra contar E nada pra somar, Isso é um zero! Se cada coelhinho entrar na toca, Isso é um zero! E toda bolha de sabão estoura, Isso é um zero! Se você não quer cosquinha, E o monstro leva sua barrinha! Não tem cosquinha e nem barrinha, São zero! Quantos elefantes tem na árvore? Zero! Quantos unicórnios você tá vendo? Zero! Quantos de vocês usam pijama? Quantos bichos tem na sua cama? Zero! 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 Meu número é nada, Só menos que um, Quando tudo acaba, Eu represento o nenhum! Se não tem nada pra contar E nada pra somar, É um zero! Imagine um mundo que nunca te fez chorar Nada pra bagunçar, Nada pra arrumar Nada e ninguém quando estiver pensando em nada Imagine um mundo silencioso e vazio com nada Não, não, não! Zero! Zero! Zero instrumento! Oh! Zero! Zero árvore! Zero! Zero gravidade! Zero! O mundo zerado! O mundo zerado! Ops! O que é isso? Nada! Onde nós estamos? Em lugar nenhum! O que a gente faz agora? Não faço ideia! O mundo maravilhoso! Ah não! Zero! 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 Um zero! Corre! Corre! Um zero! Meu número é nada Mentre o número é nada São menos que um Menos que um Quando tudo acaba Tudo acaba Tudo acaba Eu represento o nenhum Meu número é nada São menos que um Quando tudo acaba Eu represento o nenhum Se não tem nada pra contar E nada pra somar É um zero! Numberbolhas E um, e dois E um, dois, três, quatro Uma numberbolha e eu Contando o que é seu e meu Um bolo fofinho O sol tá bem quentinho E uma melodia vou assoviar Uma numberbolha E eu Um Um bolo Um sol Uma numberbolha E eu Duas numberbolhas E eu Contando o que é seu e meu Os sapatos vou tirar E pistas procurar E uma melodia vou assoviar Duas numberbolhas E eu Um, dois, dois sapatos Uma, duas, duas pistas Duas numberbolhas E eu Três numberbolhas E eu Contando o que é seu e meu Brincando de esconder E abelhas pra se ver E uma melodia vou assoviar Três numberbolhas E eu Uma, duas, três Três numberbolhas Três numberbolhas Três numberbolhas E eu Quatro numberbolhas E eu Contando o que é seu e meu Com portas a abrir Refrescos e sorrir E uma melodia vou assoviar Quatro numberbolhas E eu Uma, duas, três, quatro Quatro portas Um, dois, três, quatro Quatro canudos Quatro numberbolhas E eu Cinco numberbolhas e eu Contando o que é seu e meu Estrelas pra olhar E o carro estacionar E uma melodia vou assoviar Cinco numberbolhas E eu Um, dois, três, quatro, cinco Cinco estrelas Um, dois, três, quatro, cinco Cinco carros Cinco numberbolhas E eu Seis numberbolhas e eu Contando o que é seu e meu Mas hoje eu vou jogar Outro aqui pra brilhar Seis numberbolhas E eu Um, dois, três, quatro, cinco Seis Bastões Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis truques Seis numberbolhas E eu Sete numberbolhas e eu Contando o que é seu e meu Voando com a pipa Colorida Luzes divertidas Coloridas Sete numberbolhas E eu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete pipas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete luzes Sete numberbolhas Oito numberbolhas E eu Oito numberbolhas e eu Contando o que é seu e meu Meus pratos a girar Super oxo girar E caixas levantar Super numberbolhas Oito numberbolhas E eu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito pratos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito caixas Oito numberbolhas E eu E eu Nove numberbolhas e eu Contando o que é seu e meu Usando canetinhas Olha as galinhas Dez numberbolhas E eu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Canetinhas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez galinhas Dez numberbolhas E eu Dez canetinhas e dez galinhas Nove cipas, nove sinais E oito pratos e oito caixas Sete pipas, sete luzes coloridas Troques e seis bastões Cinco estrelinhas, cinco carrinhos Quatro portinhas, quatro canudinhos Três herpesinhas Três abelhinhas Dois sapatinhos Mais duas pistas Um balu fofinho Só bem quentinho Só Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Três é maior que você Eu posso até me esconder Quatro é mais do que três Vou mostrar pra vocês Pique, esconde! Eu tô bem atrás Ser maior é demais Ninguém vai te achar mais Pra onde é que eles foram? Por favor, diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Me encontrou! Pique, esconde! Um é menos que dois Me escondo agora e não depois Dois é menos que três Se esconde atrás de mim é sua vez Se esconde atrás de mim é sua vez Pique, esconde! Dois Mais um é igual a Três Consigo esconder todos vocês Três Mais um é igual a Quatro Eu escondo todos, isso é fato Pique, esconde! Estou bem atrás Como somos iguais Como somos iguais Não vão te achar mais Pra onde eles foram? Por favor, diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Me encontrou! Pique, esconde! Cinco É mais do que quatro E eu não passo, isso é fato Ai! 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 Três é menos que quatro Eu consigo passar nesse formato Três mais um é igual a quatro Juntas temos o tamanho exato Dois mais dois é igual a quatro Temos o mesmo formato Pique, esconde! Escondemos atrás de você Como somos iguais Não vão te achar mais Pra onde é que eles foram? Por favor, diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Me encontrou! Pique, esconde! Se você é maior Dá pra me esconder É só o formato certo fazer Mas se você for menor É complicado Qualquer formato te deixa frustrado Na cama do quatro Eu não vou me ajeitar Na cama da dez Eu já posso me deitar A cama do set É pequena pra mim Meus dois ficam trofora no fim Pique, esconde! Estou bem atrás Ser maior é demais Ninguém vai te achar mais Onde ele está? Por favor, diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Já me encontrou! Pique, esconde! O quatro não consegue alcançar sozinho Vou escolher outro livrinho O oito tá aqui pra te ajudar Esse é o lugar pra espiar Pique, esconde! Estou bem atrás Ser menor é demais Não vão te achar mais Onde é que ele está? Por favor, diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Já me encontrou! Pique, esconde! Um é menor do que Ou menos que Ou mais baixo que Um é menor que Dois é menor que Três é menor que Quatro Cinco é menor que Seis é menor que Sete! E oito é menor que Nove é menor que Dez! E a dez é maior Ou é mais Ou melhor Dez é maior que Nove é maior que Oito é maior que Sete! Seis é maior que Cinco é maior que Quatro é maior que Três! E três é maior que Dois é maior que Um! Pique, esconde! Estou bem atrás Ser maior é demais Ninguém vai te achar mais Onde é que ele estou? Por favor, diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Me encontrou! Pique, esconde! Ah! Ah! Três! Ah! Me desculpa, Dez É que eu estou muito animada Pra te mostrar o meu novo truque Olha só! Ah! Ah! Hum! É só isso! Não! Espera! Eu não estou com muita sorte Hoje é que... Ah! Não! Ah! Meu novo truque! Preparar? Apontar? Pai! Uau! 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 Falta de sorte Oh! Olá! Me viu chegar? Eu sou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze! Uau! 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 Meu três caiu! Deixa pra lá, vai! Eu sou o treze! Uau! 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 Falta de sorte Vou tentar de novo Eu sou o treze! Uau! 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 Eu acho que eu sou um pouquinho... Azarado, né? É minha vez, dez mais três, eu tenho um pouquinho de azar Oh! Desculpa! É muito engraçado, se eu não tomo cuidado Eu sempre posso desmontar Oh! Sou o mais desajeitado que você viu Sou o treze! Minha sorte sumiu E mais uma vez Um dez como um três Alguém avisa o treze que ele já se desfez O meu coração não é do tipo nervoso Mas ele é azarado Não é tão cauteloso E mais uma vez Já virou freguês Alguém avisa o treze que ele já se desfez Mais uma vez Sou o dez mais três Eu tenho um pouquinho de azar Eu salto pelo arco E os meus pés eu encharco Parece que eu sempre me lasco Toda vez que eu caio Eu faço um drama Sou o treze Azar é minha fama E aí no final É sempre igual Alguém avisa ele que esse nome é fatal Eu fico a pensar Como ainda está vivo E ele vai precisar Mais que um curativo Já já ele vem E a culpa é de quem? Alguém avisa ele que é o nome Que ele tem Já é tão clichê Será que alguém vê? Só se juntar Não aguento mais É só reparar Se o nome eu falar Só não falar Isso já está demais É sempre igual Já é tão normal Se o nome eu falar Eu ganho uma... Água? Eu queria um copo d'água Se me perguntar Você pode esperar Eu digo que o dia é... Terça? Eu vou dizer que é terça Eu tô brincando É treze Minha vez Dez mais três E esse jogo eu vou virar Minha sorte mudar E pode esperar É só meu nome não falar Me chame de doze mais um Ou dez mais três Eu mostro pra vocês Que ainda é minha vez Mesmo assim eu ainda sou muito feliz Sou forte Mesmo sem sorte Eu sou o número treze É o treze Sou o treze Sou o treze É o treze Sou o treze É o treze É o treze O treze Eu sou o treze sim A cem está aqui A cem está aqui A cem... Número cem Olá, um Você é tão grande Sim, pequenão Eu sou um grande número Mas eu não estaria aqui Se não fosse por você Olha o quão longe podemos chegar Lembra quando era Um só pra contar E de um viramos dez E com um e um zero Aqui estamos em outro lugar Cheio de possibilidades Novos amigos pra somar E um novo herói pra te ajudar Sou grande Tão grande Sou muito, muito, muito grande Sou gigante Gigante Sou maior que qualquer um Nenhuma árvore é alta assim Eu sou mais alto, olhe pra mim Eu sou grande Sou muito, muito grande Sou tão grande que é preciso Um novo jeito pra contar Se contar de dez em dez Um dez de cada vez Você não vai errar Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta Sessenta, setenta, oitenta, noventa E cêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O maior quadrado que eu já vi Um, quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco O clube do quadrado está reunido Eu sou quadrada Uma grande, super quadrada Ela é grande Você não consegue não se impressionar Ela é gigante É maior que qualquer um Ela é três, vezes dez, como podem ver Cem vezes do que eu posso ser Ela é grande Com certeza é a melhor Sou igual a vocês Sou igual a vocês É preciso ter cem uns Pra ter um cem Não vou te magoar Nem te abandonar Pode crer que você é importante pra mim Eu sou grande Ela é grande Sou muito, muito, muito grande Sou gigante E elegante Sou maior que qualquer um Ver a vez, dez, quando a gente lançar Dez foguetes no céu a voar Isso é grande É muito, muito grande Eu sou grande Eu sou grande Algarismos, eu tenho três Meus zeros vão te dar a pista Pense um pouco e não desista Sou grande Sou muito, muito, muito grande Sou gigante Não tem como não me ver A vida é pura diversão Viver somando com um amigão Eu sou grande Ela é grande Sou tão grande É tão grande Eu sou muito, muito, muito Muito grande Eu sou muito, muito, muito grande Tantas aventuras E quantos vieram pra ajudar Agora é hora de aprender Você vai gostar de ver Que ainda não é o fim Só vai começar Temos muito mais pra explorar Vem comigo agora Nós vamos contar Com os dedos da mão E com os dedos do pé Até onde vamos? Sei lá! Com o número vai começar Vai ficar maior Se com um somar É assim que se faz Somando cada vez mais Vamos aumentar Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Você sabe somar E já sabe contar Quando nós nos juntamos Amigos ficamos Se somar é incrível É sim Vem com a gente juntos Vamos somar Vamos somar Aprendemos todo dia Multiplicar E já sabe somar Vem com a gente então multiplicar Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Quadrados Quadrados nós já vimos Você vai lembrar Um quadrado tem quatro lados todos iguais É um quadrilátero Que demais! Seis por seis Some os blocos Vai dar trinta e seis Sete vezes sete Vai dar quarenta e nove Eu cheguei pra ficar Eu sempre vou arrasar E desenhar Superóxido desenhar Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Pontinhos e tracinhos Padrões pra desvendar Rentamos os números Para o quadro pintar Pintando e somando Demais! Conte mais! De um em um a gente vai aprender Ao chegar no topo comemore pra valer E somando um no outro Sempre vai aumentando Sempre mais! Temos muito mais pra explorar Números tão infinitos Isso é muito lindo Conte mais e vai ter sempre o que aprender Com os amigos numerais Temos muito mais pra explorar Vem com a gente agora Que nós vamos contar Conte de um a cem Pode ser devagar Até um milhão Vamos lá! Vem com a gente Nós vamos contar Dois e dois são quatro E já deu pra sacar E quando você somar Sempre vai aumentar Vamos lá! Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Números bem grandes Você vai alcançar Eles são infinitos E bem divertidos Até onde iremos? Nós sabemos muitos números Para somar Pra chegar em dez A gente vai Usar! E com quantos pedaços Que eu posso picar? Quero mais! Vou contar Papel e caneta Papel e caneta Nós vamos usar Nós te ensinamos A calcular Você aprendeu Agora é só praticar É tão divertido Dá até pra brincar Sério, os heróis Eles vão te salvar Mistérios, padrões Formas pra escolher Não perca o momento É legal aprender Escolha um deles Depois comece a desenhar Temos muito mais Pra explorar Suaves! Venham, venham ao Circo da Três Eu sou a apresentadora E é a minha vez A mesa de multiplicar Por três Um vezes três É três Dois vezes três É seis Olhe os dados Porque o jogo Já começou Três vezes três É nove Vai subindo E cuidado Pra não espirrar Quatro vezes três Dois é retangular E parece Que vai voar Cinco vezes três Quinze Com seus segredos Seus truques São sempre um mistério Silêncio! Seis vezes três É dezoito Radiante! Com truques aéreos E delirantes Sete vezes três É vinte e um É uma exploradora Tão incomum Oito vezes três É vinte e quatro Deixando um rostro Que brilha no azul Nove vezes três É vinte e sete Três blocos De três Do trapézio Voar Dez vezes três É trinta No topo Cerco de três Chegou pra melhor Três bem na frente Da nossa parada A plateia está bem animada Quanta alegria Botam pra quebrar Todas elas juntas Vão arrasar Agora é minha vez A seis chegou Bora lá jogar Com o dado girando Pra te encantar O nove agora vai No trapézio voar Mas cuidado Ele pode espirrar Três Seis Nove Agora é a doze Ela vai brilhar Com sua forma retangular Ela troca de formas Procorre os raios Tocorando e seguindo no ar A quinze chegou E já se transformou E cinco blocos formou Seu segredo é legal Não é nada banal Eles são esquadrão do degrau Dezoito é aquele Que gosta de correr Tão rápido Só pra dizer Que na velocidade Ele é bom De verdade é assim Que ele fica à vontade Doze Quinze Dezoito Vinte e uma Aquela que vai explorar No desconhecido Ela vai mergulhar Vinte e quatro Chegou pra brilhar De dia De noite Vem pra lomenar Vinte e sete Chegou pra ficar Três blocos De três no lugar É só ver pra crer São três três Em três de É um cubo Então vamos contar Vinte e um Vinte e quatro Vinte e sete Um vezes três É três Dois vezes três É seis Três vezes três É nove Quatro vezes três É doze Três vezes cinco Quinze Seis vezes três Dezoito Sete vezes três É vinte e um Oito vezes três É vinte e quatro Nove vezes três É vinte e sete E agora O momento em que todos Os esperavam Dez vezes três Às trinta Trinta, trinta O circo das três Se formou Que grupo incrível Talento de sobra Artistas brilhantes Iremos ver Vamos aplaudir E nos divertir O melhor show Está por vir O fim, os tambores Para o circo das três Sou a mesa de multiplicar por quatro Chamando os quatro Todos eles Pra pista de dança Quatro na pista E mais um quatro chegando agora É pra isso que os quatro são Eles vão dançando até o chão Quatro na pista E mais um quatro Vinte e quatro Vinte e oito E trinta e dois Lá vem mais um Pra te fazer dançar Vai lá Trinta e seis Requebra Vamos lá Quadra Lá vem mais outro quatro E vai dar quarenta Quarenta Dez quadros Quarenta Um vezes quatro é quatro Dois vezes quatro é oito Três vezes quatro é doze Vezes quatro e vamos lá Quatro vezes quatro Dezesseis Cinco vezes quatro Vinte Seis vezes quatro é vinte e quatro Sete vezes quatro é vinte e oito Oito vezes quatro Trinta e dois Nove vezes quatro é trinta e seis E quando todos estão na vez Dez vezes quatro Quarenta Quatro mais um quatro E mais um quatro E mais um quatro E mais um quatro aí Quatro e mais um quatro E mais um quatro E mais um quatro E mais um quatro aí Um quatro É quatro Quadrado Dois quadros É oito Octodança Três quadros É doze Olha esses raios Trocar, girar, trocar, trocar, girar Quatro quadros Dezesseis Sexta quadrada Todos quadrados Cinco quadros É vinte Um grande número de dança Tab, 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 tab Seis quadros São vinte e quatro Super, hiper, olha os raios Trocar, girar, trocar, trocar, girar Sete quadros É vinte e oito Escolha um padrão, galera Oito quadros É trinta e dois Dança, 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 dança Dança em dobro Nove quadros São trinta e seis Um grande quadrado E também degrau Dez quadros Quarenta Um grande e incrível retângulo Bora lá Um vezes quatro é quatro Dois vezes quatro é oito Três vezes quatro é doce Vezes quatro e vamos lá Quatro vezes quatro, dezesseis Cinco vezes quatro, vinte Seis vezes quatro é vinte e quatro Sete vezes quatro é vinte e oito Oito vezes quatro, trinta e dois Nove vezes quatro é trinta e seis E quando todos estão na vez Dez vezes quatro, quarenta O quatro tá na pista E mais um quatro pra somar Outro vai chegar E todos eles vão dançar Quatro na pista Com mais quatro, vinte e quatro Vinte e oito e trinta e dois E agora mais um quatro pra dançar Vai lá No ritmo com trinta e seis Dançar Os quatro chegaram pra arrasar E agora quarenta Quarenta Dez quadros Dá quarenta Quatro mais um quatro E mais um quatro E mais um quatro E mais um quatro aí Quatro e mais um quatro E mais um quatro E mais um quatro E mais um quatro aí Na horizontal 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 4 é 12, vezes 4 e vamos lá! 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 4 é 20, 6 vezes 4 é 24, 7 vezes 4 é 28, 8 vezes 4 é 32, 9 vezes 4 é 36 e quando todos estão na vez, 10 vezes 4 é 40! O X marca o lugar, mas onde é que está? Ah, é só meu reflexo, rolau! É isso, o X marca o lugar! Mas onde? Ah, um salto para o desconhecido! Ótimo! Uau! Uau! Opa, oizinho! Você é a mesa lendária! Aquela que multiplica! Acertou de primeira! Vamos lá! Você vai ver, é só querer Gosto de um que nem você Descobrindo o meu dever Não é um X, mas dá pra resolver Você pode até olhar e gostar Porque eu sou a única e sem igual A mesa Uau! Eu nunca tinha visto uma mesa que sabia voar! Uau! Bom, isso tudo é porque eu não sou uma mesa qualquer Eu sou a mesa de multiplicar Em um fabuloso mundo Se é pra divertir, eu te faço sorrir Vamos cantar a canção Com a mesa de multiplicação Um número de cada vez, vamos? Um vezes um é um Dois vezes um é dois Três vezes um é três Quatro vezes um é quatro Cinco vezes um é cinco Seis vezes um é seis E sete vezes um é sete Oito vezes um é oito Nove vezes um é nove E dez vezes um é dez Cantem junto! Um vezes um é um Dois vezes um é dois Três vezes um é três Quatro vezes um é quatro Cinco vezes um é cinco Seis vezes um é seis E sete vezes um é sete Oito vezes um é oito Nove vezes um é nove E dez vezes um é dez Na vertical Um vezes um é um Dois vezes um é dois Três vezes um é três Quatro vezes um é quatro Cinco vezes um é cinco Seis vezes um é seis E sete vezes um é sete Oito vezes um é oito Nove vezes um é nove E dez vezes um é dez Com a um você faz qualquer Number block É fácil calcular Com o um multiplicar É só você tentar E nunca mais vai parar Eu sou a mesa de multiplicar Em um fabuloso mundo Se é pra divertir Eu te faço sorrir Vamos cantar a canção Com a mesa de multiplicação Chapéus Chapéu vezes um é um Chapéu vezes dois é dois Chapéu vezes três é três Chapéu vezes quatro é quatro Chapéu vezes cinco é cinco Chapéu vezes seis é seis Chapéu vezes sete é sete Chapéu vezes oito é oito Chapéu vezes nove é nove Chapéu vezes dez é três Finales Um vezes um é um Dois vezes um é dois Três vezes um é três Quatro vezes um é quatro Cinco vezes um é cinco Seis vezes um é seis E sete vezes um é sete Oito vezes um é oito Nove vezes um é nove E dez vezes um é dez Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Ah, não Meus sapatos perderam o brilho Onde eu vou achar outro par de sapatos de dança mágicos? Hum? Oh! Ah! 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 Uma loja de sapatos mágicos Aí sim Bem-vindo! Oh! Você gosta de dançar? Aham Bom, eu gosto de multiplicar Eu sou a mesa de multiplicar por dois E nós dois gostamos de dançar Gosto das coisas que vêm em par Orelhas, cotovelos, joelhos E luvas vêm em par Pombos a voar Com suas asas e botas eu vou esquiar Podem ser chinelos, nadadeiras ou tênis Essa é a forma de calcular E multiplicar Um vezes dois é dois Dois vezes dois é quatro Três vezes dois é seis Tá marcando de fato Quatro vezes dois é oito Cinco vezes dois é dez Seis vezes dois é doze Estão prontos pra mais Sete vezes dois é catorze Oito vezes dois é dezesseis Nove vezes dois é dezoito Isso é pra vocês Vou multiplicar agora Vamos que já tá na hora Dez vezes dois Dez, dois Dez, dois É vinte Agora é hora do show Bota e galocha Chinelo e sandália Pantufo e papete Chuteira com borracha Sapateado e afivelado Tênis de corrida Ou pra andar de baile Péu, crocadarço Mantenha o seu passo Sapatos contar Em par Um par são dois Dois pares são quatro Três pares são seis Vou contando os sapatos Quatro pares são oito Cinco pares são dez Seis pares são doze Eu vou dar mais um salto Sete pares são catorze Oito pares são dezesseis Nove pares são dezoito Isso é pra vocês Vou multiplicar agora Vamos que já tá na hora Dez vezes dois Dez, dois Dez, dois São dois, dez É vinte Dois dez dança um tango Até um fandango O vinte não para Pois ama dançar Dez, dois se alinham Sapatos que brilham Se tem sapato Tem meia também Listras, bolinhas Losangos ou pontos Vermelho e laranja Com buracos nos dedos Longo ou soquete Pra escola ou esporte De lã bem quentinha Que a avó escolheu Liso ou macia Ou até colorida Vamos contar Em par Um par são dois Dois pares são quatro Três pares são seis A gaveta se abriu Quatro pares são oito Cinco pares são dez Seis pares são doze Minha meia sumiu Sete pares são catorze Oito pares são dezesseis Nove pares são dezoito Isso é pra vocês Multiplicar agora Vamos que já tá na hora Dez pares Dez pares, dez pares São vinte Na vertical Um vezes dois é dois Dois vezes dois são quatro Três vezes dois são seis Tá marcando esse fato Quatro vezes dois são oito Cinco vezes dois são dez Seis vezes dois são doze Ainda tem mais um ato Sete vezes dois são catorze Oito vezes dois são dezesseis Nove vezes dois são dezoito Isso é pra vocês Vou multiplicar agora Vamos que já tá na hora Dez vezes dois Dez, dois Dez, dois Dois É fim dezoito É fim dezoito É fim dezoito Uau! Olha só! É real! É real! A torre do rock! Será que eu levo jeito? Família? A família das cinco Toca aqui! Vamos detonar! Teste som E o cabo plugar E por cinco eu vou multiplicar Então seja bem-vindo Pro que eu venero Alguns terminam em cinco E outros em zero Um vezes cinco Cinco Dois vezes cinco Dez Três vezes cinco É quinze Então vamos continuar Quatro vezes cinco Vinte Cinco vezes cinco Vinte Seis vezes cinco Trinta Longe vamos chegar Sete vezes cinco Trinta e cinco Oito vezes cinco Quarenta Nove vezes cinco Quarenta e cinco E agora a nossa superstar Dez vezes cinco Cinquenta Vamos para o topo! Uma cinco te dá a mão E é a líder da canção Cinco Toca aqui! Duas cincos vão voar Para o espaço estelar Dez Vamos decolar! Multiplicando-se por cinco De cinco em cinco Vamos começar Três, cinco Te deixam com medo O esquadrão É o seu segredo Quinze Silêncio Conreto Qu hoorto Quatro, cinco Tão de arrasar Olha só Como sabem dançar Vinte Tep-tep 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 Multiplicando por cinco De cinco em cinco, vamos começar Cinco, cinco, já temos somado Juntos são um grande quadrado Vinte e cinco Quadrado! Seis, cinco, dão um show E agora o cinco já chegou Quinta! O maior show da Númerolândia Sete, cinco, são muito fortes Trazem juntos os sete da sorte Trinta e cinco Multiplica por cinco Oito cincos pra aumentar A figura grande retangular Quarenta! Multiplica por cinco Multiplicando por cinco De cinco em cinco, vamos começar Nove cincos é quase o final Isso é sensacional Quarenta e cinco Dez cincos são de arrasar Elas são as superstars Cinquenta! Toca aqui! Um vezes cinco, cinco Dois vezes cinco, dez Três vezes cinco, quinze Então vamos continuar Quatro vezes cinco, vinte Cinco vezes cinco, vinte e cinco Seis vezes cinco, trinta Longe vamos chegar Sete vezes cinco, trinta e cinco Oito vezes cinco, quarenta Nove vezes cinco, quarenta e cinco E agora a nossa superstar Dez vezes cinco, cinquenta É hora do solo Na horizontal Um vezes cinco, cinco Dois vezes cinco, dez Dez vezes cinco, quinze Então vamos continuar Quatro vezes cinco, vinte Cinco vezes cinco, vinte e cinco Seis vezes cinco, trinta Longe vamos chegar Dez vezes cinco, trinta e cinco Oito vezes cinco, quarenta Nove vezes cinco, quarenta e cinco E mais uma vez a nossa superstar E como sempre a brilhar Dez vezes cinco, cinquenta Ok, ho! Toca aqui! Dez! 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 Hum! Chamando os heróis com zeros! Aqui é a mesa de multiplicar por 10! Preparem-se, foguetes! Venham mais rápido que puderem! 6! 20! 30! 40! 50! 70! 60! 80! 90! E os 100! Heróis com zeros! 1 vezes 10 é 10 2 vezes 10 é 20 3 vezes 10 é 30 4 vezes 10 é 40 Heróis com zeros! Heróis com zeros! 5 vezes 10 é 50 3 vezes 10 é 60 7 vezes 10 é 70 8 vezes 10 é 80 Heróis com zeros! Heróis com zeros! 9 vezes 10 é 90 10 vezes 10 é 100 Heróis com zeros! Heróis com zeros Heróis com zeros Dez é a nossa líder Ela vai nos guiar Foguete ao resgate O vinte tem habilidades E bota pra quebrar Tango interterritorial Os seus zeros são demais Um, dez, dois, dez E nada mais Heróis com zeros A trinta é malabarista Até com os asteroides O melhor show do espaço O quarenta é retangular E um pet pra cuidar Os seus zeros são demais Três, dez, quatro, dez E nada mais Heróis com zeros A cinquenta é superstar E sempre a tocar Super Sônico Interestelar Super Sônico Interestelar A setenta gosta de jogar E vai detonar E vai detonar Game over galáctico Cinco, dez, seis, dez Heróis com zeros O setenta é bem sortudo Bora decolar Bora decolar Arco-íris espacial O oitenta é muito forte É o super octo Super octodino Super octo-robô Super octo-aranda Os dois zeros são demais Sete, dez, oito, dez e nada mais Heracondeiros O noventa tem seus truques e vai te salvar E agora vem a cem Só pra impressionar Herói com dois zeros! Nove, dez, 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 herói com zeros! Número seis! Noventa! Oitenta! Sessenta! Sessenta! Cinquenta! Quarenta! Trinta! Vinte! Dez! Não sabe contar até dez Eu sou a mesa de multiplicar Só um zero acrescentar Pro seu herói se revelar Um vezes dez é dez Dois vezes dez é vinte Três vezes dez é trinta Quatro vezes dez, quarenta Heróis com zero Heróis com zeros Cinco vezes dez é cinquenta Cinco vezes dez é cinquenta Três vezes dez é secenta Sessenta! Sete vezes dez é setenta Oito vezes dez é oitenta Heróis com zeros Heróis com zeros Nove vezes dez é noventa Dez vezes dez é cem Heróis com zeros Heróis com zeros Heróis com zeros Heróis com zeros Oh! Ah! Ah! Uh! Ah! 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 Uau! Isso é novo? Onde é que eu estou? Ah! Quem sou eu? Ah! Um pássaro Olá, pássaro Uma Uma árvore Olá, árvore Um mundo maravilhoso E um eu Uma formiga Olá, formiga Uma abelha Olá, abelha Um mundo maravilhoso E um eu Ao contar o um Não se erra nenhum Até o um contar Não se pode demorar Não precisa medo Pra contar Só basta um dedo Assim você contou Um E acabou Um pássaro Uma Uma árvore Uma Uma formiga Uma Uma abelha Um mundo maravilhoso E um eu Um sol Lá no céu Um barco Lá no mar Um mundo maravilhoso E um eu Uma baleia A nadar Um chimpanzé A surfar Um mundo maravilhoso E um eu Um sol Um sol Um mar Um mar Uma Uma baleia Um chimpanzé Um mundo maravilhoso E um eu Quando você for contar No um vai começar Eu sou o primeiro número Conte comigo então Eu sou um em um milhão Então vamos contar Uma Uma toalha Uma Uma cesta Uma Uma maçã Olá maçã Uma Uma nuvem Uma 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 gota de chuva Ah Ah Um 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 guarda-chuva Ah 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 Uma Uma nuvem Me molhou Viu só isso Olá Ah É muito triste Eu ser apenas um Seria mais divertido Se tivesse alguém Comigo Eu sou o número um O primeiro Eu vou chegando ligeiro Sou um número bem melhor Posso fazer parte de algo muito maior Uma montanha pra subir Um passo para seguir Um cavalo pra cavalgar Um sorriso no rosto Estampar Um taco Uma bola Uma caixa Um barco Um portão Um gol Um ganso Um bote Um boné Uma vaca Um bolo Um gato Um buraco Um salto Uma galinha Um chapéu Uma vista Que é maravilhosa É linda E tão formosa Um mundo maravilhoso Um mundo maravilhoso Um mundo maravilhoso Eu 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 Sou Um Isso foi divertido Tchau 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 Tchau